Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo, o que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito, me impedem dormir Por isso eu peço, seu breve regresso, tenha compaixão Você...